Eu falei, antes de startar ele eu já sabia Se sabia porque fez, pra ter certeza Salve Salve Galera, Neymar Jr. donatou 8 reais aqui Neymar, se foi você mesmo De qualquer maneira, massa se respeita, Neymar, beleza? Sou seu fã Não tanto, mas já acompanhei na época do Santos Mas, se for você mesmo Oh, olha a vida do Midi aqui Manda 100 mil, Paísão, tá de brincadeira? Manda 100 mil, 8 reais Neymar, galera Tô indo aí, pera aí Aqui, aqui Vai pra esquerda, vai pra esquerda Vai pra esquerda, eu brinquei Puta merda, mano Eu desesperei, mano Não sabe onde ir Ah, mano Nem fudendo que isso aqui vai dar bom pros caras, véi Mano, que cara tanque da porra, véi Mano, por que que esse cara é tanque, véi? Não consegui apertar a R Mano, por que que esse Aurelho é tanque, véi? E rápido também Quai que arranca um pedaço de mim aqui agora, véi? Quais, véi? Caralho, achei que os caras não iam morrer não, véi Que isso? Morre, praga Meu Deus! O cara não morre, mano E como é que ele teve duas onhas? Acho que ele deu tempo de ir pra base, né? Mano, o cara não morre O cara é uma praga, saca, véi? No dia bom, quando eu acordo sem despertador, eu acordo seis horas Aí hoje eu acordei seis e cinquenta, mano Aí eu já tinha que Nesse período de seis e cinquenta Eu já tinha que acordar Tomar um pouquinho de água Cagar E sete horas da mais já tá fazendo exercício, véi Só que aí eu fui fazer isso tão rápido Que eu já Na hora que eu vi que era seis e cinquenta Eu nu Tup, 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 tup Já saí levantando assim Como louco Nem dei vontade de cagar Mas já sentei no vaso Mas eu só vi a camessinha, véi Fiz isso tão rápido assim, mano Que aí Foi Fez até mal pra mim, né? Eu senti Mas pelo menos tamo aí Tamo de pé na pegada, né? Vambora Como ele tá forte Eu vou ajudar nessa galinha dele aqui também Marquinhos poderia mandar o salve do cuzão do caralho Consiste em fingir que nem viu o do Nath Você vai entrar aí, porra? Tô dando a entrada aqui Desfogado mesmo Salve, Marquinhos Monodicas pra jogar de eco Country Quezinho Tacou quezinho W Lá na PQP Brucoê bastão Alto ataque Bruco Procou passiva Se quiser sai, corre Não você sai Se quiser dar aí pra cima Você vai pra cima Bruco Procou stun Vai andando Vai andando Vai andando Tenta locomover o R Puf Você vê que o R vai pegar no 5 Puf Ulta bate no 5 W Zorio Sabra Puf Procou passiva Sai correndo Dup 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 Fulcler Dup Dup Não vai ter ração Pra ele ajudar Folgado Só o Afonso Folgado Olha o flogão Do Dezica Galera Olha a foto Que o Dezica Tem minha No flogão Dele Mano Parça Dezic A labitela Da minha teta Olha o bracinho Magro Olha o FidoSticks Olha isso E aí Marquinhos Só o pó Da rabiola Dó Tô sem dó Quem é minha vizinha Ela é treinadora Famosa de boxe Todo dia eu escuto Ela falando Vai soca forte Soca mais Acho que vou pedir autógrafo Vai lá treinar também Calvão Fazer um treino Exercício é bom Olha lá Caralho Mas Se tu quiser deixar A gente jogar Tá bem simples Talvez eu complete Pra vocês Mano É você Boa Caralho Linda bola Linda bola Pode morrer Morre em paz Morre em paz Morre em paz Passar o fim de semana Na casa do sogrão E deixei a live Rolando na tv E ela ficava pistola Que eu não dava atenção Pra ela KKKKK E aí galera E aí galera O Tomé Tá perguntando Se sua namorada Ou o namorado De vocês Tem ciúme Do Kenzie Aquele cabelo De um safado Olha o Echo Então No free step No rebolation Tem Olha lá Prioridades Esse aí Namora bem Do jeito dele Né Fly Ele vem Ele insta Ele ganha shield Né É Ele lutou Pra pegar shield Massa Gostei da atitude Dele Ah Para Renato Ai para Para Nossa Que Ah mano Você não flashou Não flashou Não flashou Nossa 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 Cara Porra Caralho Essa foi feia Eu perdi Meus mejai E tudo Nessas duas mortes Caralho Marquinhos Oi Marcos Vinícius Pode falar Vini Matou a Jinx Ai Comprei pelo minimapa Deve ter passado perto Empolguei ali Assim Empolguei Com as tetas balançando Marquinhos Manda um salve Do x-teto E faça uma cantada Pro chat Chat Seu pai é Pedreiro Não E essa cara De reboco Toma É tipo É rotina Nossa É muito doido Shhh Durva Não 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 Sim 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 Quase Ai meu Deus O não do Zillion Aqui Tá Eu sabe Eu sabe Que faltava alguém Que eu cale Tem, tem, tem. Foi. Vai pra baseia, seu folgado. Galera, olha o Vieno. Fofo. Vieno fofo. Falou assim, Marquinhos, posso spamar meu Twitter aqui pra pegar 200 seguidores? Vieno, fica à vontade. O Vieno, Pitbull, trabalha com nós aí. Fechamento total. Tem que morrer. Tem Instagram. Ô, morri. Tem que morrer. Tem. Manda o Twitter aí, viu? Se vira aí, tá vendo? Se vira aí. Tu feio, filho. Ô, Leandro e Robson e Davi. Tá faltando pra vocês focar nos estudos, mano. Fazer o mínimo e pensar em prol do futuro. Galera da baguncinha, seus baguncentos, já pega essa. Vitinho, você já tá errando, Vitinho. Você quer que eu mande um recado pra sua mulher e o seu nick que tá Vitinho, rei delas? Cadê o Vitinho, rei dela? Tem muitos que tem o toque, né, mano? E gosta do número redondo. Eu gosto do redondo. Eu também, eu também. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Rapidão, galera. Oi. Marquinhos, chega na gata e manda. Você gosta de LOL? Porque eu queria te mostrar a minha penetração mágica. Faz isso não. Pega, pega nos meninos. Faz isso não, paisão. Ela vai sair correndo na hora. Não faz isso aí.